Olá pessoal tudo bem com vocês eu vim para uma abertura de caixa diferente porque essa aqui é o meu kit inicial da Natura comecei agora tá vocês é o primeiro pedido que eu fiz que é o kit inicial vou abrir com vocês que ele tá lacradinho aqui ó a caixa pode ver tá lacrada vou abrir com vocês vou dar uma pausa vou adiantar aqui esse vídeo se ele é tão fácil de abrir com uma mão só tá só minutinho eu adiantei já abri aqui no lateral caixa então vamos lá pedido do kit vem inicial eu escolhi veja sacola a mochila aqui a mochila depois eu vou abrir para vocês terem vendo como que ela é uma mochila bem grande até como eu já tenho muita bolsa preferi a mochila da Natura de kit inicial vem esse creminho de mãos aqui da hidra hidratante para as mãos nutrição imediata é de castanha da Ecos tá creminho de mãos é de kit inicial vem também que é o valor mínimo tá pessoal eu pediu o kit mínimo o valor mínimo de que era 103 reais então vem essa esse caderninho aqui de anotação tá e deveria vir também gente a colônia do caiaque pois é mas parece que está em falta mesmo então veio as revistas eu tive que acrescentar para dar uma pontuação de 50 pontos eu tive que acrescentar alguns produtos tá então porque eu pedi o kit mínimo então vou eu acrescentei esse hidratante aqui hidratante nutre com probióticos de frutas vermelhas manteiga de cacau e óleo de linhaça tá foi o primeiro pedido que eu acho que acho que é lançamento até no ciclo que também ainda não sei qual é o ciclo acho que eu acredito que seja o 14 né que eu comecei agora com a Natura então gostaria de estar sabendo acho que é o ciclo 14 chegou às revistas também é aí eu acrescentei também esse sabonete humor são dois bonitinhos pra completar o ponto de 50 pontos eu pedi pra mim essa colônia ilia secreta tá dessa colônia feminina pra mim e comprando esse hidratante aqui ó Natura todo dia vem esse refil aqui de 400 ml também eu acho que é de frutas vermelhas também isso mesmo é legal né esse é um brinde né eu acho que é incentivo a mais um brinde não sei aí veio as amostras assim ó também eu pedi algumas amostras e outras foram é dados como os amostras mesmo né que vem do ciclo acho que é essa da luna essa do humor essa da colônia ilia do farfã é o tradicional o caiaque as amostras que eu pedi do caiaque pra completar os pontos do essencial a essa linha aqui masculina homensense caiaque aventura então esses foram alguns foram pedidos e outros foram amostras que vem né no ciclo da revista só que assim veio a revista também ó veio as revistas veio os reviews que eu pedi as amostras que eu pedi a amostra da ilia alguns demonstradores na verdade né esse aqui da luna e eu pedi o pedido mínimo né por isso que eu acredito antes o caiaque deveria vir né mas parece como não aparece no site que tá em falta no estoque e veio faltando mas eu acho estranho né que no próximo pedido que eu tenho que fazer que ele vem junto né sendo que já vem na notinha para estar especificado para pagar aqui veio a revista da natura do ciclo 15 veio duas revistas do ciclo 15 da natura e duas revistas colocar aqui veio essa aqui do ciclo 16 tá veio ela e mais nem duas revistas né do espaço natura o ciclo 16 também veio bastante folhetos assim ó a gente deve estar no ciclo 14 acredito que ele tá a gente estejamos no ciclo 14 né quem tá iniciando agora nesse ciclo nesse mês de agosto então veio a revista do ciclo 14 também mais algumas revistas que eu acredito que é para você estar conhecendo né veio duas revistas do ciclo 14 também e duas do ciclo 16 tá veio uma sacola foi um pedido meu para acrescentar os pontos aqui para mostrar mochila aberta que eu esqueci já abri aqui para vocês estarem vendo essa é a mochila a princípio ela é bem resistente né olhando assim bem grande também bem espaçosa ó assim ó para ter uma noção ela tem o zíper na frente atrás ela tem a opção de você colocar assim de costas também eu acho que ela solta aqui embaixo colocar de lado parece bem resistente o material e assim é e aqui aberto vou abrir para vocês estarem vendo aqui por dentro também bem espaçosa também gente bem espaçosa tem um zíper aqui ó por dentro interno grande bem espaçosa e parece bem resistente essa mochila tá então eu tive a opção de escolher no pedido mínimo escolhi a mochila e só veio faltando ver se contratempo faltando o caiaque né que é um dos kits iniciais mais mais então tá bom esses foram meus pedidos tá vamos ver se no próximo pedido ele está incluído foram esses meus pedidos da natura estou iniciando agora não conheço muito bem né conheço pouco de falar mas eu não conheço ainda os produtos da natura vou estar conhecendo vocês e se alguém sabe sobre isso é comum vim faltando assim aparecer no estoque e vim faltando depois deixe seus comentários aí tá bom eu agradeço pela atenção muito obrigada a todos e até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau